Será se a Bó vai fazer outra forma pra vir pra festa? O aparelho que eu indiquei a ela. Olha, eu não duvido. Nossa, ela vai ficar muito gata. Ela deve estar se maquiando desde ontem. Será se ela deu um jeito na tinta? Ai, mas tava lindo aquele azul, ó. Ela é capaz, ela é capaz de muito. Ela é capaz de tudo. Ela é. Se aqui dentro ela arrumou tinta rosa e depois azul, não sei como. Acabou com a tinta dos meninos. Foi, acabou com a tinta do Gil. Tadinho. Ela ia quase conseguir até seu perfume. Mulher. Mulher. Foi tudo, não foi naquele dia? Ai, figura. Ela vinha. Mar, Mar, a carinha. Eu posso usar aquela sua roupa, aquela que você usa? Eu posso. Aí eu falei, Mar, posso pegar seu contorno? Uma graça, né? A lavinha. Ô, Aline, posso eu vou, posso pegar seu perfume? Ela pode ir lá? Então, já peguei, já usei. Ela falou, ó, ótimo. Meu Deus. Não tem problema, não. Vou arrumar. Demorei pra perceber. Tô botando aqui, depois a gente já vai ver. Tchau. 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 Obrigado.